Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog leitonicaparatodo.com Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje dia 24 de dezembro de 2019, tá acabando o ano né pessoal? Véspera de Natal, algumas horas antes aí da ceia de todo mundo Desejo logo de antemão um Feliz Natal pra todo mundo Muita saúde, profilidade, muita paz e muita luz em todas as vidas Em nossas vidas, ok? Vamos agora pra ação do vídeo Pra quem tá acompanhando aí sabe muito bem que a gente começou falando sobre Porta Lógica Começou uma minissérie aí Aí falamos da Porta Lógica NAND, que a gente tá nela E é o seguinte, a gente já lançou o vídeo 1 Que mostrou um circuito simulado, como vocês estão vendo aí na tela A 2, na prática, mostramos na prática Ficando lá na protoboard com CI, CD 4011 e tudo funcionando E eu prometi pra vocês que eu queria tipo com o terceiro vídeo Não sei mais quantos, mas acho que a gente termina aqui A Porta Lógica NAND vai terminar aqui? Não, talvez tenha mais um vídeo pra mostrar a prática Nesse aqui, pra mostrar, perdão Nesse aqui a gente vai falar o que? O que vocês estão vendo aqui na tela de vocês, ó O estudo das Portas Lógicas Elezônica para a protoboard com Porta Lógica NAND mais Relê Então observem aqui, eu deixei aqui ainda de propósito O diagrama, a operação lógica tipo 0 e 0, 1 0 vezes 0, 0 Mas ela é o contrário, ela é a NAND Lembra que ela é o contrário, ela é a do contra É o SPC, só pra contrariar Então 0 vezes 0 é 0, mas na saída dela vai ter 1 0 vezes 1? 0 Na saída dela vai ter 1 1 vezes 0? 0 Na saída dela vai ter o que? 1 Ah, tem 1 e tem 1 1 vezes 1? 1 E o contrário do 1? O 0 Lembrando que o 1 é uma tensão elétrica E o 0 é o ground, é o 0 volts, ok? Então vamos lá, a gente está ficando falando de 1 Estamos falando de níveis lógicos da eletrônica digital Ok? Então o nível 1 pode ser 5 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts e assim vai Ok? Ah, e o nível 0? 0 é 0 Acabou Então é isso Eletrônica digital pra eletrônica analógica tem mais diferença Porque na analógica a gente tem lá vários níveis de tensão Enquanto na digital a gente tem 0s e 1s Ok? Lembra do teu computador, números binários e por aí vai Rodrigo, mas agora já existe aí a física quântica e tudo Onde tem aqui e aqui Ok, não é o assunto desse vídeo Não tem nada a ver com isso E a física quântica ainda está em desenvolvimento Aqui a gente está falando sobre portas lógicas da eletrônica digital Onde ainda existem 0s e 1s E deve existir isso aí por um bom tempo ainda Beleza? Se a analógica parece que acabou, né? E a analógica está mais viva que nunca Nunca acaba Então vamos lá Vocês estão vendo aí E eu criei aqui esse circuito simulado pra vocês verem Tá? Que é o que? Observe o circuito na tela A gente tem aqui o CD nosso 4011 Que é o 6CMOS CD4011 E aí vocês veem Eu estou utilizando uma parte dele Porque ele vem com quatro partes Mas a gente está com uma parte Não tem necessidade das quatro agora, né? E aí vocês observam na entrada A entrada A Onde a gente tem aqui uma chave O SW1 Que é um push button Não é um push button aqui Porque eu não encontrei no sistema Mas é como se fosse aquela chave de toque Se segurar o dedo E se tirar o dedo Ok Temos aqui o R1 Rodrigo, pra que o R1? Não é o intuito do vídeo Mas é um resistor de pull down Puxa pra baixo Porque na eletrônica digital A gente precisa garantir níveis lógicos Ok? Assuntos aí A gente tem várias coisas Falando aqui no canal Tá? Pra quem não sabe Sobre isso Mas se alguém quiser algo a mais Comenta aí Sabem Vocês sabem Que aqui no eletrônica Para tudo.com Eu estou gravando esse vídeo sozinho A diretora está aí Já dormindo há tempos Porque são agora Três horas da manhã Tá? Então é a hora que dá inspiração E tudo Mas eu estou sozinho E eu precisava gravar esse vídeo Pra vocês aqui De Feliz Natal Ok? Antes da gente passar aí Essa data maravilhosa Pra muitos Outras Pra outros Tristes Mas que a gente possa se manter Com saúde O R1 é um resistor pull down Temos aí uma parte O U1 Dois pontos A que vocês estão vendo na tela É uma nomenclatura do próprio Proteus Que vocês estão vendo Eu estou utilizando o Proteus Eu aprendi Estou aprendendo a mexer Nesse programa ainda Né? E Temos na saída do Proteus Eu vou ter de propósito aqui O LED Tá? O D1 Com um resistor limitador de corrente O R3 560 ohms Pode ser de 400 ohms Na prática eu vou usar o de 470 ohms Mas é pra o que? Indicar o estado lógico O estado de tensão O nível lógico Que a gente está tendo na saída Aqui da porta lógica NAND E agora acrescentei aqui O R2 Que é um resistor limitador De corrente de base Tá? Do transistor Q1 Que é um caso Um BC548 Todo mundo aí Que está metido com eletrônica Sabe muito bem Que é esse carinha Eu não tenho aqui Pra mostrar agora Porque está ali do outro lado Mas não é em todo o vídeo E temos aqui O relé RL1 É um relé Tá? Comum E aqui Em antiparalelo Com a bobina do relé Que temos que utilizar sempre Um diodo Do tipo aí 1N4001 4002 4003 Só que eu utilizo lá Pelo mesmo preço O N4007 Para proteger O quê? O transistor Contra Aquela corrente reversa Que é induzida Através da bobina Do relé Quando ele é desligado Vai para o transistor Então para evitar queimar Ok? Fica aí no circuito De roda limpa Ok Falei muitas coisas No entanto do vídeo Mas Vocês já me conhecem Sabe como é o Rodrigo Aí não O cara gosta de dar Mínimos detalhes Por quê? Eu me coloco Ou tento me colocar No lugar de vocês Eu sou um cara Perguntador demais Meus professores aí Eu falava Cheguei a perguntar Por que que um mais um É igual a dois Uns falam Porque ele é burro Porque esse cara aí Deve usar o relé Outros não É uma boa pergunta Em vez de só ficar aceitando O que te falam Por bem Observem vocês aqui na tela agora Esquece essa cara feia Que está aí nesse cantinho E eu vou botar para simular Mas observem que a chave Aqui está aberta E se a chave aqui está aberta Vamos ver Mas não está simulando ainda Eu vou botar para simular Vamos lá Play Já temos níveis de tensão Quadradinhos azuis Aqui na tela Quadradinho vermelho Ok Mas vou desligar de novo Porque eu tenho certeza Que vocês não perceberam Observem o relé O RL1 aqui Observem esse cara Ele tem o comum Terminal comum E o NF Que é o normalmente fechado NA normalmente aberto Ele no estado comum O RL de religado Ele está lá no NF Beleza? Ok? Ah, mas e Se ele é energizado? Bom Vamos saber Olha isso O circuito aqui está em OFF Eu vou botar para simular Então é como se eu estivesse ligando Liguei Vejam vocês Eu liguei o circuito O relé saiu do normalmente fechado E foi para o normalmente aberto Cara, olha isso Nem mexeu na chave É verdade Ele mudou o estado dele Tá? Então agora Observem também que o LED D1 Tá ligado Rodrigo, mas estava apagado? Estava apagado Vou dar o OFF aqui de novo Está lá Está apagado E o relé voltou para o NF Se eu dou play Ativamos o circuito Mas Rodrigo Você nem fechou a chave Tranquilo Esquece a chave agora Mas o relé mudou de estado E o LED está ligado O LED verde ficou verde Está aqui Está ligado E por que disso? Ah Matou Sei que vocês já mataram a charada Se é uma loja Uma porta lógica do tipo NAND Que é aquela do contrário Se a gente está com a chave aberta Aqui O push button aberto O interruptor aberto Bom Se está aberto Tem zero E se tem zero na entrada Do nosso CI Da nossa porta lógica Tem zero aqui Tem zero aqui Vai ter quanto na saída? 1 Então ele liga É como se tivéssemos realmente ativado O circuito Não, ativamos Porque esse circuito é o contrário Ah, Rodrigo E se a gente fechar a chave Vocês querem ver? Se a gente fecha a chave Vamos dizer Se eu fecho a chave aqui agora O SW1 Ele vai receber o que na entrada? 12 volts É nível lógico 1 Vai ter 1 Na porta 1 Vai ter 1 na porta 2 Vocês estão vendo que ela está aqui Interconectada, né? Então 1 e 1 1 vezes 1 1 O contrário de 1 Zero Então ele vai botar em zero A saída teria que apagar o LED E teria que mudar o estado aqui do relé De NA voltar para NF Como um circuito desligado Será que isso acontece? Com o circuito em simulação Como vocês estão vendo o play ligado? Vamos lá, ó Observem O LED e o relé Pronto Olha D1 Apagou E o relé Voltou ao seu estado originário Tá aí Tá É que quando eu marco aquele mu parece Mas olha aí o azul Tá aí Bom, pessoal Rodrigo, mas e qual a utilidade disso? Isso é muito interessante Você que é Curioso Você que é criativo Até muito mais que eu Veja Quando você está com o interruptor A teu aberto O circuito está fazendo alguma coisa Que parece que está ligado E tá Agora Quando você vai lá Chegou no teu corredor lá Ligou o interruptor A luz acendeu O que que pode desligar? Ou vice-versa Essa porta NAND É muito interessante por isso Porque Por exemplo Ah Quando eu chegar no corredor Eu quero que a luz acenda Mas eu quero que feche a janela Você vai lá Teus motores vão lá E fecham a janela Ou você vai lá E realiza uma outra função Fechar a cortina Ou você vai lá Entendeu a parada? A situação é essa Você faz justamente o contrário Parece que está ligando E está desligando Parece que está desligando E está ligando Então aqui agora Ah Rodrigo Se abrir a chave Se a gente abrir a chave O SW1 Vamos ter o que aqui? Em 1 e 2 Vamos ter 0 0 vezes 0? 0 Qual é o contrário de 0? 1 Então o LED vai acender E o relé vai mudar De NF para NA Vamos ver se é verdade? Tá lá Pronto Pessoal Era isso que eu queria falar Essa é a teoria Essa é a simulação Eu gosto Esse programa está sendo interessante Aprendi com o meu amigo Zenilton Aprendi também com o meu amigo João Todos tem canal no YouTube Zenilton Soluções O cara é fera João Vitor O cara é jovem Mas é fera também Eu falo mesmo Não é propaganda É questão de gente bacana Gente de bom coração E é o seguinte Agora estou tentando mostrar para vocês Aqui na teoria E o próximo vídeo Se a gente Acho que não conseguimos lançar Antes desse dia 24 Nem no 25 Mas o próximo que vem É mostrar isso que vocês estão vendo aqui Na prática E a gente fecha essa série Beleza? Pessoal Agradeço também Aproveito agora o momento Merchan não O momento nosso A família do Eletrônica para Todos Aos que se inscreveram lá no Telegram Canal Telegram Vou tentar botar aqui De novo Nesse vídeo T HTTPS Dois pontos Barra Barra T.me Barra Eletrônica para Todos Canal nosso no Telegram Não confundam Canal no Telegram Eu não sabia também Mas canal Eu vou ter acesso A mostrar para vocês Tudo Quando eu compro o equipamento Quando a gente ganha Algum presente Quando eu recebi Dois do mês Eu vou tentar postar tudo para vocês No Telegram Antes Tanto do Instagram Do Face Do próprio Youtube E do blog Esse canal aqui Do Telegram É especial Criamos agora Mas dá para interagir? O canal do Telegram Não dá para interagir Eu falo com vocês Vocês me escutam Ou saem do grupo Se quiserem Todo mundo é livre, né? Mas Está valendo Eu lancei um vídeo aí no passado Onde Se chegarmos a 600 inscritos Mentira Se chegarmos a 600 Só 600 likes Somos mais de 7 mil Aqui no canal agora 600 likes Eu crio o grupo Para que todos possamos interagir E não é o Rodrigo Ensinar vocês não Porque eu sou aqui Normal Igual a vocês Eu tenho a mesma capacidade De vocês Mas é todo mundo Imagina um grupo lá Com 100 200 300 1 milhão de pessoas Onde todos ali Metidos na eletrônica Ajudando Ah, como é que eu ligo A bomba de aquário Ah, esse motor Vai induzir isso Não sei onde É essa Essa é a intenção Mas agora a gente já criou Já estreou ontem Dia 23 Nosso canal No Telegram Eu acho que já tem 20 inscritos Né? Parece pouco Mas pra mim Um inscrito É muito satisfatório É muito Satisfatório não Que eu não me satisfaço Assim É questão de ser Prazeroso Poder contar com a companhia De vocês E aqueles que acreditam No nosso trabalho Aqui Rodrigo Costa A diretora Né? Que tá sempre aí filmando Hoje ela não tá Então sou muito grato Então sou muito grato a vocês Bom Tá agora tentando ver O lance aí de enviar Por cá Tá registrada Pra que o envio Fique mais fácil E mais barato Para todos Tá bom? Então pessoal Fiquem com Deus Clica no joinha Ou se clicar no de joinha Não tem problema Mas diz aí o que a gente pode melhorar Sem ser aquele prazeroso O hater Né? Mas se tiver o hater Também tá bom Que Deus te abençoe Pessoal Um Feliz Natal Um próspero ano novo E quem tiver lá no Telegram Eu vou mandar um Feliz Natal Por lá Vai ser a primeira mensagem Do nosso grupo Uma época especial Uma data especial E é isso Tá bom? Fiquem todos com Deus Que Papai do Céu te abençoe Abençoe a vocês A família de vocês Obrigado pela confiança sempre Tá bom? E até o próximo vídeo Também Tchau